Os Açorianos ouviram, na passada segunda-feira, com grande preocupação, os resultados do Grupo Sata. São 16 milhões de euros de prejuízo, 80% dos quais com a Sata Internacional. 13 milhões só com a Sata Internacional. É com grande preocupação que nós vemos um grupo estratégico para os Açores ter resultados desta natureza. Tanto mais que, para além de estratégico, também tem muitos trabalhadores que pretendem e queremos que vejam acautelados o seu posto de trabalho. Ou seja, se a Sata é importante estratégica para os Açores, o Governo tem a obrigação de justificar o porquê desses péssimos resultados que a Sata teve em 2013. Eu recordo que, de há set anos desta parte, a Sata tem mais um avião A320. Tem mais 100 colaboradores. Aumentou em 25% a sua oferta de lugares na Sata Aira Açores com a renovação da frota da Sata Aira Açores. E perdeu 200 mil passageiros. Ou seja, são resultados que preocupam os açorianos e preocupam, sobretudo, porque a Sata é uma empresa estratégica. Por isso mesmo, o PSD requeriu hoje, com carácter de urgência, a audição, quer do Secretário Nacional de Turismo e Transportes, quer do Presidente do Conselho de Administração da Sata, para que sejam dadas explicações urgentes aos açorianos do porquê de tão maus resultados em 2013.